Quando esse homem recuperar a vida dele, também vai descobrir quem você realmente é. Mamãe! Destinos cruzados. O que eu vi não é o que você me contou. As cartas não mentem, quem está mentindo é você. Nesta quarta... Você? A senhora me conhece? Seis da tarde... Me viu alguma vez? Soledade guarda muitos segredos. Você lembra se quando eu era pequena eu quase me afoguei? Terceiro capítulo de... Três Vezes Ana. Três Vezes Ana.